Tento uma Classic Slauter agora. Que isso? É isso? Ah, é 300 e 600 e 600. Olha, mano, tiro! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Tamo aqui na conta do homem. Ganhou o sorteiozito. E vamos depositar aqui agora. O que você tá querendo hoje, meu querido? Mas já vamos adiantando aqui o depósito. Cupom Profit. 30% de bônus no depósito. 150 dólares usando o cupom Profit. Vai virar 195. Porque o cupom Profit dá 30%. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 195 dólares. Ele está querendo uma Bayonetta Slaughter. 483 dólares. Porra, ontem aconteceu alguns provébiles que deixaram a gente bolado. E tipo 10 centavos a mais que eu tivesse colocado teria pago. Hoje eu vou aumentar. 8, 8, 8 não. 9. Fé. Fé. Ontem foi foda. Ontem foi... Ah, ontem não foi triste. Porque foi muito Profit foda ontem. Só que tiveram provébiles que dava para ter ganho também. Que dava para ter aumentado ainda mais o Profit na conta da galera. Mas os Profit ontem foi sinistro. Entramos no saldo real. Toma! Broquizada! Broquizada, eu falei para tu que eu ia te dar um presentão. O Broque ontem deu para nós um chaveiro azulzinho top que eu coloquei na gangue. Eu falei, Broquizada, eu vou te armar um puta presentão também. Toma o presentão aí, Broquizada! Tá lá e o Broque falou que dropou um chaveiro mais raro ainda hoje. Deixa eu ver esse tal desse chaveiro mais raro ainda. De dogão diamantado! Caralho, você está dando sorte nos chaveirinhos, hein? Vamos botar para o bolso essa baioneta Slaughter. Tá lá. Estamos ainda com 132 dólares, guys. A gente depositou 150. Veio relativamente rápido. Praticamente só com o valor do bônus, né? Ela veio em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete tentativas de 9 dólares. A gente colocar na ponta do lápis aí um Profit de mais de três vezes o valor que eu depositei para ele aqui. E ainda temos 132 dólares. Lembrando aí, guys, que o Com Profit 30% de bônus, pô, basicamente só com o valor do bônus já pagou a faquinha, né? Gastamos 18 dólares só do saldo real. Veio com o Proveble... Ah, pagava. Mas podia ter colocado 0,5% que pagava. Proveble 998. Qualquer coisa no aprimoramento pagaria. O aprimoramento mínimo para fazer 0,5%, então é o Proveble que paga em qualquer aprimoramento. Tenta uma Classic Slaughter agora. Que isso? Aí você tá... É 360... Ah, vamos querer, né? Saulinho, você conseguiu retirar a AK ontem? Peguei a AK e peguei a M4. Vou mostrar para vocês. Ontem, para quem assistiu a live, tem vídeo também no YouTube, né? A gente ganhou a M4 Fade no CS GONETE. E a AK Beabá dos Monstros no Insane. Ah, aí não tava vindo ontem. Aí hoje, durante o dia, eu fiquei solicitando. Aí veio. Vou mostrar ela lá dentro do jogo. Tá acabando as tentativas, guys. Acho que essa Classic aqui vai ter que ser outro dia. Cinco, mano. Tiro! Não dá para reclamar de forma alguma. A gente depositou 150 dói. Vamos ver o preço da Fax mais... Nossa. E pá, que aquele Proveble ali pagaria. Aquele Proveble que deu um percentual de chance de 0,39. E pá, pagaria a Fax. Vocês lembram qual skin que foi? Ah, NT, 988. Ó, Didi! Ah, porra! O Didi hoje forrou uma Handwrap Scobalt Schools e uma Bayoneta Doppler. E tá no grupo... Ah, é inscrito do canal aqui, pô. É você, Didico? Ah, nem fudendo. Caralho, velho. Parabéns. Que profite insano, velho. Tá lá, Bayoneta Doppler e Handwrap Scout. Insano, insano, insano. Guys, a Bayoneta dele vai vir... Provavelmente FT, né? Vamos ver quanto tá valendo uma Bayoneta dessa. 3.838 reais. Vou me inspecionar uma FT no jogo só pra gente ver a aparência dela. É claro que vai vir um pattern diferente, mas dá pra gente ter uma noção pelo menos. Parabéns, irmão! Que profite insano! Aí na hora que chegar a Bayoneta, você só bota pro bolso. Se ela voltar pro site, você só solicita de novo até ela chegar. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui as duas skins que eu retirei do... Uma do CS Gronete e uma do Insane. M4 Fade no CS Gronete. Pattern 580, Float 0.01. Ela é 85% fade. É que a gente ganhou pro inscrito... A gente ganhou ontem pro inscrito uma. É, veio 94% fade. O que diferencia uma pra outra é... Quanto menos fade, mais amarelo. Quanto mais fade, menos amarelo. Então se ela tiver com muito rosa, ela é bastante fade. Se ela tiver com amarelo, ela é pouco fade. Infelizmente a que a gente ganhou tem pouco fade, mas não é feia não, é linda. E também ganhamos a KBABA dos monstros. Ela veio testada em campo, Float 0.37. Vamos usar ela aí. E eu falei pra vocês, né? Essas duas skins serão sorteadas em breve para vocês. Ai, Saulo, que sorteio é esse? Vou criar ele aqui já na planilha só pra vocês entenderem. Esse sorteio vai ser realizado no dia 26 do 10 para dois vencedores diferentes. Dá 3.600 mais 1.800. 3.600 mais 1.800. Um sorteio de 5.400 reais no dia 26 do 10. Então quem usar o cupom PROFIT no dia 26 do 10 vai participar desse sorteio diário. Mas nenhum outro sorteio diário fica abaixo, tá? E tudo isso aqui, guys, é o sorteio pra quem deposita no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. Tem o sorteio diário, que é esse que eu acabei de mostrar. Tem o sorteio especial, que pega uma data até outra data. E tem o sorteio mensal. É o sorteio de uma Alp Dragon Lore, uma Alp Fennec Fox, uma luva e mais 13 facas Lore. No valor de 105 mil reais. Tudo isso pra quem utiliza o cupom PROFIT no csgo.net. É isso, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E... Fui! Tamo junto também. Herói!